Não se esqueça de deixar seu like, se inscreva e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Olá amigos, sejam bem-vindos em nosso canal. Vamos falar de uma fazenda no município de Viseu, Pará. Área total 3.090 hectares, uma fazenda de dupla aptidão, excelente para a pecuária, espetacular para a agricultura. Área aberta 1.625 hectares aberto em pastagens, área de aproveitamento excelente para a agricultura. Grande parte desta área com aptidão espetacular para a agricultura. Altitude 80 metros, uma topografia muito plana. Teor de argila de 25 a 30%. Tipo de solo, terra amarela e terra preta muito argilosa. Recursos hídricos, riquíssima em água. Índice pluviométrico, de 2.000 a 2.500 milímetros por ano. Logística, 55 km do asfalto, 80 km de Viseu, 320 km de Belém. Benfeitorias, casa-sede, energia elétrica e secas em bom estado. Documentação totalmente regularizada. Preço por hectare. Preço total. Condições de pagamento, 50% de entrada e saldo em até dois anos corrigidas em arrobas de boi ou em sacas de soja. Caro amigo, você que está no Tocantins, Maranhão, Pará, Mato Grosso do Sul, nós te convidamos. Traga o seu imóvel para nós vendermos. Nós temos potenciais compradores. Aqui estão os números que você pode entrar em contato conosco. Ligue já, não perca tempo. Nós vamos vender a sua fazenda. O melhor potencial de compradores está na Luiz Pereira.